É isso? Ixi, pra mim não aparece isso não, velho Pra mim não aparece isso não, velho Pra mim aparece diferente Eu acho que pra mim tem que fazer Tem que fazer algum login Se eu não me engano ali Depois eu vou dar uma olhada aqui E aí E aí E aí E aí E aí Que pariu! o 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 olha aí na tela como o meu fica velho olha lá velho tipo não aparece essas figurinhas que vocês estão falando ah não pra vocês não aparece velho depois eu vou ver se eu consigo vou tirar uma print aqui e vou mandar pra cima o 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 onde que é aqui? não lembro agora boa o 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